Oi, 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 pessoal! Começa agora mais uma exposição de arte do Quintal da Cultura. E você é nosso convidado especial! Pietro Oliveira, de Sorocaba, São Paulo. Gente, mas o Ludovico tá bonito aqui, hein? Vitória Helena, de Bom Jesus, Goiás. Adorei isso aqui, olha que lindo! Pedro Guerreiro, sete anos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gente, olha! Olha! Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Samuel, sete anos, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nossa, adorei os meus cabelos invisíveis! Gostou? Quer participar? Mande sua obra de arte pra gente! Quintal da Cultura, Caixa Postal, 66028, CEP 05036-900. Tchau! Tchau!